O que é a peça? O que é a peça? O que é que ele ia falar? Sabe por quê? Eu acho que ele é uma das poucas crianças que ele quase não viu muito ainda. E a gente é muito amigo da Cláudia Neto, que é, eu já trabalhei com ela várias vezes. E ela falou, leva ele pra ver antes os desenhos, antes de ver a peça. Mas, hoje vai ser a primeira vez que ele vai conhecer o Detetive do Prato de Azul. Eu sei que já é um sucesso tremendo, mas esse garotão aqui tá conhecendo agora. Vai ser muito divertido! É festa, tá valendo, ele gosta de qualquer coisa. Oi, galera da Art Blitz, tudo bem? Sou eu, Cátia Paganotti, a sempre a sua, Paquita Miúcha. Bom, hoje eu vim assistir a peça... O que, filha? Qual o nome? O Detetive do Prato de Azul. Ah, será que ela gosta, gente? Eu acho que ela não gosta não. Você gosta, filha? Sim. Numa escala de 1 a 10? 10. Numa escala de 1 a 1.000? 1.000. Ah, não, gente. Eu acho que ela gosta pouco. Eu acho que ela tá gostando em 5? 1.000. E 5.000. Toda criança gosta, né? Eles são maravilhosos. Até eu me fico vendo com a Valentina, então, parabéns a todos, elenco. Parabéns quem criou essa novelinha, que é muito bacana. E eu me divirto junto com a minha filha, vendo o Detetive do Prédio Azul. E aí, galera? Meu nome é Gabriel Moreiro Cascão, do filme Turma da Manica Lassos. E... Ah, eu conheço o Pedro Henrique, já conheço ele melhor. A Letícia eu conheço um pouquinho. E, galera, eu amo muito o elenco, eu acho eles muito carismáticos e tudo. E é uma história também, é uma história muito maneira, muito divertida de assistir. E tô passando aqui pra mandar um beijão pra todo o elenco. Valeu! Adora. Graças a Deus. Adoram a arte em geral. Teatro, cinema, desenho, que é uma arte, sim, né? Tem que reconhecer. Muitos desenhos passam muitas mensagens legais. E eu procuro estar junto nesses momentos, assim, culturais, justamente pra isso. Pra viver um mundo deles. Eu não admitiria me separar ou me afastar da realidade deles. Então, eu preciso acompanhar, ver o que eles estão vendo, falar o que eles estão falando. Pra gente criar uma interseção aí nos nossos mundos. DPA é best-seller, né, cara? É um blockbuster, é um moleque que assiste sempre. E quando ele soube da peça, ficou enlouquecido. Então, tá aqui. Já deve até estar sentado esperando, inclusive, viu? Tá pedindo pro papai levar pipoca. Tô levando. É, então, eu e a Rejane. E a Rejane tá ali também. Um casamento feliz. Com Renato Rabelo, Juno Andrade e Marcos Weinberg. E agora a gente tá lá no Maison de France. Uma temporada até dia 15 de dezembro. Esperando todos vocês. Uma comédia divertidíssima. É pra se matar de rir mesmo. Na verdade, eu sou amigo do produtor. Então, eu vim prestigiar o meu amigo. Mas eu volto e meia zapeando. Eu paro no DPA pra assistir. Adoro. A criançada ali manda muito bem. E encontrei vários sobrinhos aqui, sabe? Filhos de amigos. Então, isso foi uma delícia. Porque eles estavam enlouquecidos na porta pra entrar. Já foram. Depois eu vou saber qual vai ser o resultado disso. Então, eu poderia ter trazido o meu sobrinho. O Peter pra assistir, né? O sobrinho do Antônio, do Tonho. Então, a gente tá fazendo lá bom sucesso. A novela é uma delícia. A novela é muito bem escrita. Uma novela que fala de relações. Uma novela muito humana. Uma novela bonita. Onde tem identificação. Família de Paloma. Eu faço o irmão dela, o Antônio. Casado com o Lulu. Tio daquelas crianças maravilhosas lá. E é uma honra estar trabalhando. Um texto da Rosane Vastman e do Paulo Raume. Que é incrível. Direção do Luiz Henrique Rios. Tô muito feliz. Então, gente. Quando eu era bem pequenininha, sempre assistia DPA. Era o meu momento de entretenimento. Assim, eu sentava no sofá e só ficava assistindo DPA. Era jantar assistindo DPA. Não recomendo, inclusive. Jantem sem ver vídeos, tá? Mas eu fazia isso. Aí, quando ia dormir, era ver DPA. Tudo era DPA. E aí, passou pro meu irmão, que sempre foi muito fã também. Continua sendo fã. Aí, eu encontrei o Pipo. Que é um dos personagens que hoje em dia é muito meu amigo. Conheço toda a galera também e virei mais fã ainda. A final foi um dos momentos mais tentos da minha vida, mas valeu super a pena. Foi incrível. A experiência até de levar os amigos que a gente faz, né? Mais do que aprender a cozinhar. Que não é um sonho meu. Mas dá pra enganar. Ó, quando eu morar sozinha, eu vou saber fazer pelo menos alguma coisa. Se é pra mim, com limites, eu sou muito mais forte do que você. Afastem-se, crianças. Afastem-se, impostos. Porque agora a briga é de bruxa grande. Você é fraca pra ganha de mim. O seu poder não vai crescer. E se você não se entender, vai provar o meu poder. Enfim, fazer a série durante quase cinco anos. E aí ver os meninos grandes, crescendo. Na verdade, a gente viu os meninos crescendo, né? Cresceram não só como ator, como artista, mas principalmente como pessoa. E o meu filho é o Detetive Bento, de Capa Amarela. É um filho que eu tenho no meu coração pra sempre. Então a minha emoção termina sempre... É a segunda vez que eu vejo o espetáculo, termino em lágrimas. Porque, de fato, é muito lindo, assim, perceber que é um trabalho que tem tanta força, que atravessou gerações e que a gente faz parte um pouquinho dessa história. Então é um presente, acho que o público vem ávido de ver essas crianças, ávido de ver esse prédio azul em cena. E eu acho que vai ter vida longa. Se quiserem ficar mais dois anos, o espetáculo tem certeza que vai ser sempre um sucesso. Então, eu acho que DPA, a peça, é imperdível porque as pessoas vão ter oportunidade de ver um episódio ao vivo ali, tendo contato imediato com os detetives. Eu acho que é imperdível porque é uma nova experiência que o DPA nunca teve e as crianças vão poder conhecer de perto, ao vivo, os seus maiores ídolos e a gente vai poder investigar o mistério junto com elas. É isso aí. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.